É pênalti pro Atlético quem vem lá, Rezendeiro. Vargas está com a bola. Vargas, ele mesmo. Sofreu o pênalti. É bom o batedouro, Vargas. Vem com ele. Vem com o chileno aí, Caixa. Vargas, tomando posição. Normalmente ele bate alto no ângulo. Ele bate forte, alto. Bem lá onde o goleirão não vê a cor. Vamos ver. 40. Passamos, já estamos nos acréscimos aqui. 46. Vamos até 50, hein, Caixa. Até 50. É pênalti pro Atlético de Birubira aqui na Arena MRV. O Atlético está perdendo por 2 a 0 pra trazer a massa de novo junto com o galhão da massa pro segundo tempo. Pra trazer a torcida, pra trazer a alegria do futebol. Vai tomando posição aos 30, aos 46, quase 47 agora. É pênalti pro Atlético bater. Olha o Vargas. Olha o artilheiro chileno. É jogador de seleção. Ele vem pra bola. Ele é o 11 do galho. Camisa de responsa no galão da massa. Camisa é de Araleixo. Vai pra bola. Tomando posição Vargas. Capricha, garoto. Põe lá que a menina gosta. Vai pra bola Vargas. Pesão direito. Caixa. Gol. Do galho. Vargas. O Vargas voltou. O Vargas voltou. Para meter no fundo do barbante. Ele apareceu no jogo. Sofreu pênalti. E com muita qualidade. E bateu o rasteiro. Mas no meio do gol. E guardou. O Atlético diminui. Aqui na BNMRV. No gol da 0 a 40. Tava aberto. O Vargas chegou. E Krell. Meteu no fundo do barbante. Diminui o galho. Diminui o galho. No finalzinho do primeiro tempo. O galão da massa mostra que tá vivo. E faz o seu gol com o Vargas. O chileno. Dois para o Inter. Um para o Atlético. Resende. O duelo de jogadores de seleções. O chileno Vargas com o goleiro uruguai. Roche. Bola pra um canto. No canto direito do goleiro. O goleiro foi pro outro. Roche nem na foto saiu. O Vargas chutou forte no canto direito. Muito baixo. Vargas. O Vargas voltou. Vai galho. Vai galho. O canto alto pra massa. O galho tá vivo, hein? Inter 2. Galo 1.